Rapaziada, tamo aqui, paramos no posto de mola, tô trocando essa sanfona aqui, já tá vazando tudo, né? Na verdade tava, chega escureceu aqui tudo, tá vendo? Vazando, colocamos uma nova ali, ó. Agora é só seguir viagem aí pros Miritituba, poxa, tamo aqui no Guarantã, saída do Miritituba. A única coisa aí que tava faltando mesmo era essa sanfona. Agora ficou bom, viu? Vazando muito, tava, né? Agora ficou zero, canão aí. Tava vazando compressão aqui, não tava indo no catalisador aí. Vamos ver se mudou alguma coisa. Mas eu acredito que mudou, agora vai, finalizou, não tem mais o que fazer. Olha, chega tava quente. Rapaziada, tamo aqui, alinhei o volante aí, né? Pra quem tava comentando sobre o volante, eu mesmo me alinhei. Ficou bom agora, 100%. Mas hoje o dia aí, corrido, senhoras e senhores. Trocamos ali a sanfona, né? E também troquei aí o sensor da turbina. Colocar a foto aí pra vocês verem a diferença de um sensor por outro. Você vê a diferença muito grande, né? Tamo aos contras aqui, sentido Cuiabá. Retornando porque chegamos lá no pedágio, né? Da divisa ali. E daqui pra lá o caminhão meio fraco, né? Meio lento. Não tava normal assim, ó. Que nem ele tá agora aí, ó. Subindo a 18 por hora. Tô segurando no 1300 de giro ali, né? Que não adianta você forçar ele. Pisar nele que ele só vai consumir mais o diesel e não vai mudar muito. Tem que ir ali, é o torque, ó. Entendeu? Não precisa pisar inteiro. Você pisa tanto assim que você olha. É o torque, ó. Segurando a rotação. É o torque. E, ó. Tamo subindo a 15 por hora aqui. Não é nem uma subida. É uma reta. Caminhão meio fraco aí. Passei tudo pro capa. Já tem uns dias que eu venho falando. Avisando, né? Mostrando pra ele aí como é que tá o carro. E ele optou aí de voltar. Ir ali na oficina. Tá bom? Olha lá. O Mato Pá 23km. Tem uma oficina especializada em Volvo ali. Guarantã do Norte não tem. Olha, ó. Cuiabá, só pra vocês saberem aí, ó. 708km daqui aonde eu tô. Tamo voltando ali agora. Pros caras verem o que que é que tá acontecendo. Eu também já não sei. Né? Mas... Caminhão fraco, né, bicho? E o que poderia ser e não resolveu. Então já vai ser coisa mais... Né? Especializada aí. Tem que ser um cara mesmo bom aí. Um especialista. Pra descobrir o que que tá acontecendo. Tá bom, senhoras e senhores? Carregamos ontem. Só que a nota saiu depois das seis. A moça lá fecha o portão seis horas. Fora embora. Então ficou pra hoje. De manhã. Saímos de lá umas oito horas. Os meninos vazaram, né? Os outros dois. De manhã. E eu vim, né? Parei ali no... Santa Helena. Troquei o racor, né? Poderia ser o racor. Filtro sujo. Já não resolveu. Aí trocamos a sanfone. Que tava vazando o ar. Não tava dando pressão. No catalisador. Já era pra ter trocado. Faz é dia que ela tava ressecada. Troquemos. Aí tava falhando. Dando falha tudo. Troquei o sensor da turbina. Que aquela vez que eu viajei só o cavalinho. Ele também deu esse sintoma aí. Trocamos o sensor da turbina, né? E... Não mudou nada. Continuou do mesmo jeito. Subindo aqui a 24 por hora. Os carregueiros indo embora aí, ó. Aí não adiantou. Então, vamos levar na oficina mecânica, né? Antes que piora. O que pode ser que aconteça aí. Vamos levar ali. Atrás do posto Miriam. Tem um rapaz ali. Especializado. Em... Vou ver o que ele passa o computador. Vou ver o que ele fala pra nós aí. Quase chovendo. Tá dando uns relâmpagos aqui. Que eu vou te contar, viu? E eu acho que eu tô chegando. Poço Miriam aqui na saída do Mato Pá. E eu acho que é bem ali já, ó. Encostar ali. Tomar um banho. Jantar. Manhã cedo. Encostar na oficina ali. Ver que o menino fala pra nós. O diagnóstico. Ele na descida. Tá inormal. Assim, ó. Na descidinha. Ele embala. Olha aqui, ó. O retão. Não passa de 30 por hora, bicho. Troca uma marchinha aqui. E quando era falha lá do sensor. Ele fazia era voltar. Quanto mais você pisava nele. Mais ele voltava a velocidade. E aqui eu tô indo só no torque. Segurando no torque. Bem devagarzinho mesmo. Né? Motor, barulho. Escape. Tudo 100%. Não dá pra saber. Tem que ser um cara muito especializado aí. Positivo. Ver o que aconteceu com o Vorvão, véi. É, o caminhãozão tá com 765 mil caminhões rodadas. Né? Em 2016 aí. Trabalhou já muito. Aí a gente não sabe o que ele passou, né? Então vamos levar ali pro menino ali. Botar o computador. Que o computador vai falar tudo. O que aconteceu e o que não aconteceu. Tá bom, senhoras e senhores? Vamos vir aqui. Se é que não é inscrito, se inscreve no canal. Pra não perder novidade nenhuma. Tem umas novidades muito boas e bacanas aí. Pra vir aí pela frente, tá bom? Conforme vai dando, eu vou gravando o vídeo aí. Vou soltando pra vocês. Hoje, se a viagem tivesse tudo 100%. Eu tava lá pra dentro do Parazão. Já não ia ter como postar o vídeo lá pra dentro. Sem internet, sem nada. Ali no Mato Pau, eu acho que vai dar certo. Os caras queimando farol aqui, eu vou ver. Eu vou dar uma olhada no rádio pra ver o que que tá acontecendo. Rapaziadinha, tamo aqui. Ao lado do carregamento aqui, ó. Já carreguei uma vez aqui. Esse dia, semana passada. Caminhão, olha o tanto. Caminhão lotado. Aqui no Mato Pau. Tamo aqui nos meninos da FH Mecatron. O Vorvão tá aqui. Encostado. Tá bom, senhoras e senhores? Esse solzão já hoje pela manhã. Já tá rachando. Vamos consertar o cargueiro. Fazer umas melhorias. Né? Já trocamos quase tudo aí que tem negócio de escapamento, de coisa. E faltou um. Que era o catalisador. Agora o menino tá aqui. Mexendo. Ó o motorzão. Zero bala. Não tem uma gota. Um pingo de óleo. Ó. Zero. Cê tá doido. Vorvão aqui. Aí. Menino mexendo. Hoje aí trocamos, né? A curva aqui. Zero. Só que agora o BO. Tem aqui dentro. A pedra do catalisador aí. Ó. Que vai aqui pra dentro. Sensor. Não sei como é que isso funciona. O menino já tirou tudo. Aí. Tá desse modelo. Tá vendo? Aqui a fumaça vazou porque não tava dando suspiro, pressão. Tava vazando pela sanfona. A fumaça. Porque aqui tava entupido. Aí vazando aí. Cobriu ele todo de fumaça aí. E era ali a boca do negócio aqui. Chega ali. Azul. Tá vendo? Uma cera aí. Tivemos que arrancar a lateral aí. Inteira. E esse aqui é o cara, viu? Profissional. Vai dar certo aí ou não? É lá dentro ainda ou é esses negócios aqui? Não. Esse aqui é a do carregador do Arla, tá ligado? Ah, do Arla. Aqui ele vai ficar do catalisador fora. O catalisador vai tirar ainda e mexer lá dentro? É lá dentro que tá a pedra, né? Lá dentro. As duas pedras. Aí nós... Certamente, geralmente, o que cai é de trás, né? É a última que faz. Sai no final do caracol. Entendi. A sua aí parece que é a primeira, entendeu? Que dá mais B.O. ainda. É a primeira. Mais trabalho pra atirar. Ah, vai ter que abrir o carregador, tá ligado? Entendi. Depois disso aí, vai voltar a pressão normal? Se nós abrir ele, ver que a pedra tá caindo, tá ligado? A pressão do ar vai começar a correr certo, tá ligado? Vai passar e vai sair. É que nem se você dá uma volta pra esse aqui pra lá de fora, mano. O carregador vai voltar o que é. Ele aqui meio tá entupido, então, né? É, isso aí mesmo. Tá entupido. A pedra caiu e atravessou. Atravessou a pedra. Beleza, rapaziadinha? Tamo aqui. Na hora que o menino finalizar aqui, eu mostro o resultado pra vocês de como ficou o cargueiro. Tirando tudo. Atrás aí do Parabarro, como é que tava, né? Tá entupido, travado. Beleza? Tá bom, senhoras e senhores? Quando tiver pronto aqui, eu mostro pra vocês aí, né? Tamo aí. Arrumando, arrumando. Bom é assim. Quando dá um negocinho, você avisa. O cara que manda arrumar, não deixa aí. Pra depois, pra ficar 100% no pega do Meritinade. Já a pessoa se estraga lá pra dentro do Meritituba. Difícil acesso. Lá tem pra arrumar assim. Mas aí a peça vai daqui e fica tudo mais complicado. Tá bom? Quando tiver no jeito, eu falo pra vocês. Todo mundo com Deus. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve pra não perder novidade nenhuma. Tem uns stories, umas fotos, uns negocinhos. Lá no Facebook, canal do Tom. E lá no Instagram, canal do Tom. YT. Beleza? Pra todo mundo com Deus. Valeu. E até a próxima. Vai ficar zero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí